Gemas de vidro feitas artesanalmente, este grupo é o grupo da paz, elas medem aproximadamente 3 centímetros e este grupo da paz contém o cocopele, que é o símbolo da alegria, o yin yang, que é o símbolo do equilíbrio, a flor de lótus, lindíssima, a pomba da paz, o Om, não poderia faltar, e o Yogi. Aproveite, no Mercado Livre, nós temos apenas dois conjuntos, cada um com seis peças. Namastê.